Seguinte rapaziada, bem-vindo aí pra mais um vídeo aqui no canal Família FCE Hoje o vídeo de hoje vai ser na minha today, que vai ser pintando o motor dela Faz tempo já que você tá querendo pintar E agora nesse vídeo a gente vai fazer pintando Pra ver como fica Aí a gente vai lavar o motor lá, tirar toda a tinta velha com o removedor E depois a gente vai pintar E vocês acompanham aí o resultado, como é que vai ficar Tá aqui rapaziada, o motor Que a gente tirou já, já tirou tudo Vamos deixar com a vela ali pra tapar o lugar, certo? Pra não entrar água, vamos colocar alguma coisa ali pra tapar também Pra não entrar água em todas as entradas E vamos guardar essas chaves e vamos lavar o motor Assim que o motor estiver lavado, a gente volta com ele só pra aplicar o removedor, beleza? Então rapaziada, aqui ó A gente já começou a passar o removedor aqui Aí ó, pode ver que já começou a soltar aqui as tintas velhas Aí a gente tá passando aqui no motor agora Meu irmão já tá passando a esponjinha ali pra ir limpando Aí a gente vai terminar de passar o removedor aqui pra depois a tinta pegar certinho Assim que a gente terminar de limpar a tinta velha, a gente volta com o vídeo Rapaziada, hoje já é outro dia O motor tá no jeito ali Pendurado aqui ó O Fabiano tá ajeitando ali, tapando os lugares pra não entrar água Pra não entrar água, pra não entrar tinta Ele tá ajeitando ali Assim que tiver terminado de tapar todos os buraquinhos pra não entrar tinta A gente volta com o vídeo ali pintando o motor já, beleza? A gente volta com o vídeo ali pra não entrar tinta A gente volta com o vídeo ali pra não entrar tinta Se inscreva no canal Então rapaziada, motorzinho pintado A gente vai deixar ele secando ali Assim que estiver bem seco a gente coloca ele na moto E termina o resto da moto A gente precisa ainda colocar os pisca As luzes, fazer parte da pica toda Assim que estiver prontinha a moto a gente volta com um vídeo Só mostrando a moto pronta Tudo em dia certinho, só mostrando a moto pronta Que o resto que a gente tem pra fazer aqui A gente não vai gravar porque é coisa simples Não tem muito o que mostrar Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa seu like Comenta sugestão aí pra gente fazer nas motinhas E deixa também um nome pra moto do meu irmão Que tá gravando Primeiro deixa pra essa moto aqui uma sugestão Um nome pra gente pôr nela pra chamar Porque são postiudei né, não tem nome Isso aí, se você gostar do vídeo Deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aí embaixo Do vídeo e sua sugestão pro nosso projeto Valeu Valeu E aí E aí